Montaram a arma pra até te mandar avisar que o Riba tu casa só vai me levar, eu vou montar Eu não tenho nada para te mandar avisar Eu vi pra tocar tocar Tu casa só me ouvir pra 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 tocar Tu casa só me deixa Tu olhos, mas não mexe Cada destino, tu tá um pouco Que as tuas testes, nada fixe ou bom Puxa, conta até o físico Eu não mexo, cabeça de placa Trói, eu moro entanto, nem preciso de vaca Pra te cortar o bar e se a mano é papa Pra beber papar, os turmos capas É Tentacama, se dá pra te pique Já na fada da alma, que finge que a tristeira Falca, não tira a morada, conversas Não é escolar, o que chega pra dizer Que a banda até não é cabana, não é sexismo Cada destino, o que quis é bom e quis ser fetiche O que eu fiz foi o que ela quis, viu e se fiz Nem o que fui, mas que eu acho que o caderno E eu ouvi, não vi a tua pisa Só tu vai aqui, papai O que eu acho que o caderno O que eu acho que o caderno Ela faz aquilo Já sabe qual a o estilo É um carro no ano para Essa maquina é mais cara Não vi a banhada, eu fui só por um trigo Estranhos dentro, no fim Estranhos dentro, no trio Estranhos dentro, no trio Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Ninguém vai voltar, eu vou voltar, eu vou voltar A gente manda avisar que o tempo ataca no som Ninguém vai voltar, eu vou voltar, eu vou voltar